Música Neste sábado, dia 15 de agosto, o 24º ciclo de palestras do 5º Seu vai trazer a palestrante Carmen Silveira, com o tema, o que é a paz para você? Este ano, o ciclo de palestras está abordando o tema, o que é viver em paz? Sendo realizado totalmente de forma online e transmitido pelo Youtube do 5º Seu Olá meus queridos irmãos, eu sou a Roberta e que alegria tremenda poder estar aqui de novo com vocês Eu agradeço demais a oportunidade de matar um pouquinho da saudade desse ponto de luz que é o Seara Fraterno É uma bênção, mesmo a distância fisicamente, mas bem pertinho do coração Poder estar nessa nossa casa querida, nesse lar espírita, eu até prefiro usar a palavra lar Porque é exatamente um remanso, é exatamente onde a gente vai se refazer, onde a gente chega cansado muitas vezes das lutas, né? Da nossa encarnação e onde a gente é recebido com aconchego pelos nossos amigos que estão sempre lá disponíveis Para nos dizer palavras que vão balsamizar as nossas feridas Onde a gente pode estudar essa doutrina maravilhosa e consoladora E eu digo aqui estudar um pouco, porque a gente obviamente tem que estudar fora do centro, né? No livro O Centro Espírita, de Herculano Pires A gente tem a seguinte poesia Que é sobre o lar espírita Ela se chama Sandálias Semeadoras O Centro Espírita nasceu nas sandálias de Jesus Que nunca, nunca morreu, nem de lança, nem na cruz Jesus desapareceu aos vaidosos da terra Mas logo reapareceu para a gente da sua terra As sandálias de Jesus nunca deixaram de andar Sozinhas, cheias de luz, para as trevas espantar As sandálias vazias vão por caminhos e ruas Sem festas, nem fantasias Sob sóis e sob luas Param humildes e calmas na soleira de uma porta Batem solas como palmas Entram por baixo da porta Há desespero e aflição Quem sofre e geme lá dentro As sandálias já se vão Mas fica na casa um centro É linda, né? O Centro Espírita nasceu nas sandálias de Jesus Exatamente porque ele nos ajuda a tentar seguir os passos do Mestre Tenta nos ajudar a percorrer esse caminho de amor Que Jesus deixou traçado para nós Essas sandálias chegam para nós Muitas vezes em momentos de aflição E deixam em nós Esse amparo Esses ensinamentos Deixam em nós de fato Erigido um lar espírita E que nós possamos de fato Ser lar Para quem de nós Se aproximar Como uma casa familiar Um lar de aconchego De alegria e paz E como Jesus disse Onde duas ou mais pessoas se reunirem Em seu nome lá ele vai estar Vamos elevar Os nossos pensamentos a Jesus E desfrutar da companhia Do Divino Mestre Imagina que maravilha Ter a possibilidade de usufruir De momentos na presença luminosa do Cristo Mas isso é totalmente possível Sempre que a gente desejar Olha que história interessante Tem no livro Pontos e Contos do Irmão X Ditado a Chico Xavier Que é uma história de Henry Longfellow Que foi um poeta E educador americano Que viveu entre fevereiro de 1807 E março de 1882 E pelo que eu li Henry Longfellow Ele teve algumas tragédias Na sua vida pessoal Ele perdeu duas esposas Uma de uma maneira muito trágica E descobri também Que ele tem um traço de amizade Aqui com os brasileiros Porque num artigo Da Biblioteca Nacional Digital Conta que Dom Pedro II Tinha uma admiração muito grande Por Longfellow E numa visita aos Estados Unidos Conseguiu ir Umas duas vezes Na casa dele Também conseguiu Se corresponder com ele Ocasionalmente Depois que retornou ao Brasil Mas voltando aqui A história que Longfellow nos conta Sobre um monge Que passou muitos anos Pedindo Orando Rogando Uma visão Por uma visão do Cristo Uma certa manhã Enquanto ele orava Que alegria Ao seu lado Estava Jesus Só que nesse mesmo momento O sino do convento tocou Era a hora de socorrer Os doentes e aflitos Que estavam à porta daquela casa E naquele momento Naquele dia O trabalho era dele Ele relutou Com imenso esforço Levantou-se E foi cumprir Suas obrigações Serviu com paciência Ao povo No grande portão Do mosteiro Mesmo estando um pouco Angustiado Um pouco amargurado Por ter interrompido Aquele encontro incrível Voltando então A sua cela Após todo o dever cumprido Que felicidade Jesus permanecia lá Aguardando por ele Enquanto ele chorava De alegria Jesus O mestre Olha para ele E diz com bondade Se você tivesse ficado aqui Eu teria fugido É possível Até que eu já tenha contado Essa história No Ceará Fraterna Mas ela é um exemplo Muito bacana De que a melhor forma Da gente estar Na presença de Jesus É agir auxiliando o próximo É um trabalho No amparo ao próximo E o trabalho em si mesmo Porque a gente tem que perceber Aqui Que além do socorro Aos doentes e aflitos O monge Dá uma lição De vitória Sobre o ego Sobre o egoísmo Que faz muitas vezes Com que a nossa vontade Prevaleça Sobre o bem comum Então através desse trabalho É que vamos nos desenvolver Individualmente E coletivamente Que é o tema Do nosso estudo de hoje O progresso É resultado de trabalho De esforço E na perfeição divina Nós nos valemos Enquanto coletividade Do esforço e trabalho Que são produzidos individualmente Olha como Deus É maravilhosamente perfeito Isso aos nossos olhos Que ainda estamos Numa infância espiritual E a gente vislumbra Quase nada Dessa perfeição Eu me desenvolvendo Intelectualmente E moralmente Contribuo cada vez mais Para uma coletividade E obviamente Uma coletividade Mais desenvolvida Moralmente E intelectualmente Me beneficia Enquanto indivíduo Uma das coisas mais bonitas Que eu vi Durante essa pandemia Foi uma mensagem Que eu vi Nas redes sociais Que dizia assim Um vírus Se espalhando Por toda a humanidade Imagina Se fosse amor Imagina Se cada um de nós Colocasse mais amor Uma dose extra De amor Nas suas atitudes Nos seus pensamentos E saíssemos por aí Espalhando Uma grande pandemia De amor A gente pode falar isso Com a certeza De que a gente Ainda vai chegar lá Enquanto isso Nós somos capazes De nos beneficiar Das aptidões morais E intelectuais Uns dos outros Das maneiras Mais práticas E corriqueiras Do dia a dia E também Através das mais sublimes Infelizmente Nem sempre A gente se dá conta De como somos Beneficiados Pelo trabalho E progresso Uns dos outros Isso cai numa normalidade Cai num lugar comum E a gente Não para um minutinho Para apreciar isso No dia 24 de março De 2015 Ou seja Tem um pouco mais De cinco anos Teve a queda De um avião De uma empresa Chamada Germanwings E como toda ocorrência Que gera um desencarne coletivo Causou uma comoção mundial Me chamou a atenção Um fato Um pouco depois Da queda do avião Uma nota de jornal Que falava De uma mulher Chamada Bethany Ela escreveu Uma carta Para os pilotos Do voo Que ela pegou Um pouquinho De tempo depois Da tragédia Eu vou ler A carta aqui Para vocês A luz Da muito recente Tragédia Nos Alpes franceses E a perda Daquelas pobres 150 pessoas Eu sinto a necessidade De chegar até vocês E oferecer a mão A minha mão E a minha compaixão No final do dia Nós somos todos humanos Apenas tentando viver Essa montanha russa da vida Que nos foi dada Eu imagino Que um evento Tão horrível como esse Afeta aqueles Com a sua responsabilidade Mais que a outros E que talvez Algumas vezes Uma palavra gentil Rara Mas sincera Pode fazer a diferença Eu tenho a esperança De criar um efeito cascata E espalhar Alguma compaixão E compreensão Obrigada Por me levar Para casa Obrigada Por fazer isso Com tanta segurança Obrigada Por me permitir Viver a vida Que levo na Espanha E dividir o meu tempo Com a minha família Na Inglaterra também Vocês fazem a alegria Que eu estou sentindo agora Em ir ver a minha família Possível Eu espero que vocês Possam ver as suas famílias Em breve Eu tive um excelente voo E espero que vocês também Vocês estão fazendo Uma grande diferença E são a razão De eu poder sorrir Essa noite Se cuidem Espalhem amor Com os melhores cumprimentos Bethany É possível te dar Uma lição Uma reflexão Muito interessante Para a nossa vida Quantas vezes Pessoas fazem algo De importantíssimo Vital para nós E nós Não nos apercebemos disso O motorista Do ônibus Tal como O piloto de avião Transporta Todos nós Estando ele Passando por dificuldades Em sua casa Ou não O bombeiro O policial Deixam sua casa Suas casas Suas famílias Para proteger Salvar a vida De pessoas Que até aquele momento Eles não conheciam A professora Sai de casa Para ensinar as crianças A ler A escrever A cozinheira Prepara o almoço O gari Limpa a rua O pedreiro Ergue edifícios O médico Trata o doente O padre Reza a missa O pastor Faz a pregação O médium Passista Aplica passes De cura Eu podia falar aqui A noite inteira Mas Todo mundo Acorda de manhã Para manter O mundo Em equilíbrio O equilíbrio Do trabalho Todos nós Somos úteis E nos valemos Da utilidade De todos Todos nós Filhos de Deus Vivendo aqui No plano material Empenhados Em nosso sustento Obviamente Mas servindo Servindo mutuamente Uns aos outros E fazendo Essa vida Funcionar Eu volto A perguntar Quantas vezes Nós nos lembramos De agradecer De reconhecer Com humildade A importância Que o outro Tem na nossa vida De servir Com boa vontade Quando há boa vontade As coisas Acontecem De agradecer De agradecer ao Pai De toda a criação A saúde que temos Que nos permite Levantar de manhã E ser úteis Servindo com boa vontade E sendo servido É a comunhão perfeita Jesus Que é um líder Não um líder Que é um líder de exemplo Não é um líder de palavras Jesus é gente que faz Né? Quão emblemático É o ato de Jesus De tirar a sua capa Enrolar na cintura Como se fosse uma toalha E da forma típica Ali dos serviçais Das casas nobres Da sua época Começar a lavar Os pés Dos discípulos Nessa passagem Há a exemplificação Da necessidade De servir Reforçando o mandamento Que todo cristão Deve ter como lema Que vos ameis uns aos outros Como eu vos amei O trabalho É a lei de Deus Porque o trabalho Nos auxilia No nosso progresso De evolução No nosso processo De evolução Nos auxilia No nosso progresso Está no capítulo 3 Do livro dos espíritos Lei do trabalho Na pergunta 676 Em que Kardec Pergunta Por que o trabalho É imposto ao homem E olha o que Espiritualidade superior Nos responde O trabalho Além de expiação É meio de aperfeiçoamento Da sua inteligência Sem o trabalho O homem permaneceria Sempre na infância Quanto à inteligência Por isso É que seu alimento A sua segurança O seu bem-estar Dependem do seu trabalho E de sua atividade Joana de Ângeles Também no livro Vida Feliz Psicografado pelo Divaldo Logo na pílula De número 2 Diz o seguinte Para nós Considera o trabalho O melhor meio De progredir Quem não trabalha Entrega-se A paralisia moral E espiritual O homem Que não se dedica A ação libertadora Do trabalho Faz-se peso negativo Na economia Da sociedade O trabalho É vida Então a espiritualidade Deixa aqui Muito claro Para nós Que o trabalho É ferramenta De progresso Individual Pelo desenvolvimento Da inteligência E obviamente Coletivo Porque a gente Vive em sociedade Eu estou falando aqui Da parte fácil A gente não pode esquecer Que muito do trabalho Que traz progresso É feito internamente É o burilamento Das nossas paixões Do nosso orgulho E egoísmo A reforma íntima Esse termo Que a gente ouve Tantas vezes E que é necessário Ser feita Como uma reforma Mesmo de uma casa Como uma reforma Mesmo de uma casa É um exemplo ótimo Isso O corpo físico É como se fosse Um imóvel De aluguel temporário A gente não faz Grandes reformas nele A gente faz Uma manutenção aqui Uma manutenção ali Para que a gente Possa habitar Com certo conforto Para que a gente Possa ter um ambiente Saudável Mas o espírito Esse é nosso patrimônio Mesmo Na verdade É até um grande latifúndio Porque o espírito É amplo O espírito É vasto Na quantidade De conhecimento Que ele E valores morais Obviamente Que ele deve Aquinhoar Para alcançar A perfeição É terra Perder de vista Como dizem lá em Minas É terra Perder de vista O que temos Para cultivar E como exemplo Jesus Pergunta 625 Qual o tipo Mais perfeito Que Deus Tem oferecido Ao homem Para lhe servir De guia e modelo A resposta É pura e simples Jesus No livro A caminho da luz A história Da civilização A luz do espiritismo De Emmanuel Que é ditado Também ao nosso Querido Chico Logo no capítulo 1 Que tem o título A Gênese Planetária Quer dizer A origem Do nosso planeta Olha que parte Belíssima Que está no sub-item Chamado O Divino Escultor Sobre o bloco De matéria E informe Que a sabedoria Do pai Deslocara Do sol Para suas mãos Augustas E compassivas Operou A escultura Geológica Do orbe Terreno Trabalhando A escola Abençoada E grandiosa Na qual Seu coração Haveria De expandir Sim Amor Claridade E justiça Jesus Está aqui Colocando Seus conhecimentos Intelectuais Perfeitos Sobre ciências Manuseando elementos Que a gente ainda Desconhece Em 1789 Lavoisier Publicou uma lista Com 33 elementos Clínicos Em 2016 A tabela periódica Já continha 118 elementos Confirmados Então Jesus Espírito puro Domina conhecimentos Intelectuais Que nem Nos nossos sonhos Mais progressistas A gente imagina Sendo habitantes De um planeta De provas e expiações Esse trabalho Esse trabalho Todo De ser co-criador Da terra Para depois Vir encarnar Como disse Emmanuel Expandir-se em amor E claridade E justiça E deixando ensinamentos Morais Que 2020 Anos depois A gente está ainda Na luta Para conhecer Entender Assimilar E principalmente Praticar Cabe a cada um De nós Pegar esse Latifúndio Que nós somos Como eu estava Dizendo E transformar Campos áridos E cheios De ervas daninhas Em campos vistosos Verdejantes Que vão produzir Alimentos Para as almas Que nos visitarem A gente Tem que fazer Obviamente Um inventário Do que nós Temos Hoje De como estamos Hoje A gente tem que Esse inventário Nada mais é Do que autoconhecimento Como nos traz León Deni No livro O problema do ser E do destino Não há progresso Possível Sem a observação Atenta De nós mesmos A gente tem que Aqui Identificar O que precisa Ser desenvolvido Buscamos Ferramentas Para essa Reforma As ferramentas Nos foram Concedidas Aqui A maleta De ferramenta A gente tem Uma maleta De ferramenta O pentateuco Deixado Por Kardec E tantas Outras obras Que nos ajudam A desenvolver A musculatura Para fazer As transições Que nós precisamos E aí É trabalho É arregaçar As manguinhas E trabalhar Propriamente E trabalhar Propriamente Sem esmorecer Sendo persistente Lutando A cada dia Para vencer A si mesmo O que Que a gente Produz De melhoria E o que a gente Produz De melhoria Interna A gente Propaga Para o nosso Exterior A gente Modifica O nosso Entorno Como se fosse Uma vaquinha Essas vaquinhas Que cada um Geralmente Dá um pouquinho Para fazer um montante De dinheiro De dinheiro Que vai fazer Diferença Para alguém Que está Precisando E aí A gente Se pergunta Com quanto Eu vou Entrar Na vaquinha Da regeneração Com qual Sentimento Eu vou Contribuir Com que Atitudes Nós vamos Entrar No rateio Para fazer Uma grande Diferença Com qual Gota A gente Vai contribuir Para alimentar A nascente Do rio Que vai virar Mar e oceano É isso Que nos faz Caminhar Nos faz Evoluir Que é o objetivo Maior De todos Nós espíritos É a nossa Missão É o âmago É o cerne Da doutrina Dos espíritos Toda a criação Está em evolução Logo na introdução Do livro Dos espíritos Kardec Nos dá Uma colher De chá Na verdade Nos dá Uma colher De sopa E ele coloca No item 6 Um resumo Da doutrina Para facilitar Bem Nesse resumo Kardec Já coloca Que nós Espíritos Pertencemos A diferentes Classes Não somos Iguais Nem em poder Nem em inteligência Nem em saber E nem em moralidade Os da primeira ordem São os espíritos Superiores Que são diferentes Da gente Porque eles São perfeitos Já adquiriram Todos os conhecimentos São próximos A Deus A pureza De seus sentimentos O seu amor Ao bem São os anjos Os espíritos Puros E a partir daí É ladeira abaixo Os das outras Classes Vão se distanciando Desses espíritos Puros Vão se distanciando Dessa perfeição A gente vai sendo colocado Em categorias Inferiores Porque somos Na grande maioria Ainda debilitados Pelas nossas paixões O ódio A inveja O ciúme E etc Não é bom parar por aí Bota só o etc Mas aí No item 6 Também tem o tratamento Dessas Desses pontos Que somos interfeitos Que mostra Que a gente pode sair disso Os espíritos Não ficam Perpetuamente Nas mesmas categorias Todos se melhoram Passando pelos diferentes Graus de hierarquia espírita Todos progridem E esse progresso Essa melhora Ela se dá através da encarnação Que é imposta a uns Como expiação E a outros Como omissão A encarnação É a hora da verdade A vida material É a prova Que vamos realizar Repetidas vezes Até a gente atingir A perfeição Nós espíritos Passamos por Muitas encarnações Ou seja A gente já teve Várias existências E ainda teremos Muitas outras Mais ou menos Aperfeiçoadas Talvez na Terra Talvez em outros mundos Afinal Os planetas Também tem Categorias De acordo Com a gradação De seus habitantes E isso Tudo Está em evolução Tudo está sujeito A lei do progresso A lei de evolução Espiritual Deus Renova Os mundos Como renova Os seres vivos Está na pergunta 41 do livro Dos espíritos Afinal Como Kardec Nos traz No capítulo 3 Do evangelho Segundo o espiritismo Obviamente Isso está em outras Partes do pentateuco Espírita Mas aqui no evangelho Está bem didático Ele dá a classificação Dos mundos Os mundos primitivos Onde a vida É muito material Tudo é muito rudimentar É destinado Geralmente As primeiras Encarnações Da alma humana Depois vem Mundos de provas E expiações Que é onde a gente está Ainda é um mundo material Ainda é grosseiro Mas aqui a gente já experimenta Algum desenvolvimento tecnológico A gente já tem algum progresso Algum conforto Mas o mal ainda predomina Nós, os habitantes do planeta De provas e expiações Ainda temos muitas imperfeições A gente ainda tem que encarar O mal A violência A desigualdade Tudo isso De acordo com o nosso Baixo nível De evolução Nosso baixo nível evolutivo Mas também Que nos ajuda Nos estimula Para que a gente possa desenvolver As qualidades do coração E a inteligência E vamos reencarnando aqui Até alcançarmos Alguma maturidade E aí vamos ocupar Os planetas de regeneração Obviamente O planeta de expiação Também caminha Para o planeta de regeneração Tudo evolui Nos planetas de regeneração Que são mundos intermediários Entre os de provas e expiações E os mundos mais felizes Ainda há expiação Mas já há um cansaço Já não se quer mais ficar Os tropeços Que dificultam tanto A nossa caminhada Algo como se o espírito Que habita um planeta De regeneração Não quer guerra com ninguém Predomina a ideia do bem A gente entende A gente passa a entender Na verdade O que é esse bem Amadurece essa ideia do bem Amadurece essa ideia do bem E isso é parte Do nosso desenvolvimento O mal É o bem Que é só para mim E o bem É o que é bem Para mim E para os outros É uma maneira simples Assim da gente separar Kardec Assemelha aqui Que são mundos De convalescência Após uma doença cruel Sabe essas doenças Que quando a gente Abusa da saúde A gente fica doente Passa aperto E quando a gente melhora A gente passa a andar na linha Cuida da alimentação Começa a fazer exercício físico Aqui é de fato A gente caminhar Com a consciência Da nossa fragilidade moral Mas em busca Sincera De aprimoramento Já notamos isso Muitas vezes Quantos de nós Já não consegue mais Através das notícias De jornal Consumir as misérias humanas Quantos de nós Já estamos cansados De ver tanta dor Quantos de nós Não gostaríamos De fato De testemunhar Uma pandemia de amor Como eu falei no início Mais paz Mais empatia Mais gentileza Entre todos Depois Vem os mundos de idosos Aí já temos Novas condições O bem já predomina A vida já não é material O mundo é mais sutil E por isso mesmo A gente não está mais Suscetível A fome Frio Doença Deterioração do corpo Porque não tem mais carne Então as relações Entre os povos São amistosas Não há guerra Não há escravidão Ninguém quer ser melhor Que ninguém O desejo é puramente Melhorar-se E aí temos então Os mundos celestes Onde o bem reina soberano Os espíritos são puros Já alcançaram a perfeição A felicidade absoluta E plena E isso é muito importante No momento que a gente está vivendo Porque a olhos vistos A terra está pulsando Esse momento de transição E a terra passará E com ela Os espíritos Alinhados Com esse novo modelo Com esse novo momento espiritual Melhor dizendo Mas os resistentes Os rebeldes Ainda no mal Vão passar para outro orbe Que vai oferecer a eles A oportunidade de fato De se lapidarem Cabe a cada um de nós Fazer a nossa parte Da nossa parte Da vaquinha de sentimentos Para a regeneração Cabe a nós Fazer a nossa parte Nos trabalhos Da última hora E fazer-se progredir E auxiliar na progressão Da coletividade Só que muitas das vezes A gente fica perdido nisso Muitas das vezes A gente fica muito tentado A olhar o outro O que o outro está fazendo A gente ainda perde tempo Onde está a contribuição Do outro Ou ainda mais Um comportamento Que vem sendo Muito pulverizado Nas redes sociais E eu aqui Não estou fazendo crítica Nenhuma às redes sociais Tem muita coisa boa lá Cabe a gente saber utilizar Um martelo Pode construir um lar Mas também Se eu posso Dar uma martelada Na cabeça de alguém A mão que está Manuseando ali O martelo É que vai dizer Se vai sair uma coisa boa Ou uma coisa ruim Mas nas redes sociais A gente vê muito julgamento A expressão do momento É cancelar o outro Que significa basicamente Um linchamento virtual Claro Existem situações Moralmente condenáveis Sim Existem Mas será que aquele ser Não traz com ele Com ele Atenuantes Significativos Que a gente desconhece Ou mais ainda Quantos de nós Não trazemos conosco Severas imperfeições Piores às vezes até Do que está ali Sendo mostrada Ou abordado O momento espiritual Do outro É do outro E deve ser respeitado No sentido De não ser julgado Emmanuel Na introdução Do livro Nosso Lar Diz algo muito bonito Sobre esse respeito É a seguinte frase Os que colhem As espigas maduras Não devem oferecer Ofender Perdão Não devem ofender Os que plantam A distância Nem perturbar A lavoura verde Ainda em flor Os que colhem As espigas maduras Não devem ofender Os que plantam A distância Nem perturbar A lavoura verde Ainda em flor O que a gente pode E deve É substituir Esse julgamento Pelo auxílio Pelo trabalho Nos livros Os lindos casos De Chico Xavier A gente tem Uma passagem Lindíssima Que é de número 57 Ela é chamada O lavrador E a enxada É a de número 57 O Chico Ele já era empregado Da fazenda Já há mais de 20 anos Da fazenda De criação Do Ministério Da Agricultura Em Pedro Leopoldo Uma manhã Caminhando Para o trabalho E caminhando Assim Num longo Trecho De campo Rumo ao escritório Ele ia ali Pensando na vida Primeiro vai andando Muito Vai pensando na vida Ele estava meditando Sobre os trabalhos Mediúnicos Que ele estava Desenvolvendo Como eram grandes As exigências Que eram feitas A ele Como é que ele Podia fazer Para equilibrar As tarefas Surgiam muitos Doentes Pedindo socorro Muitos aflitos Pedindo consolo Curiosos Que vinham Reclamando Esclarecimentos Alguns ateus Que insistiam Ali Para tentar Obter Alguma fé Era uma infinidade De problemas E aí ele foi Curvando a cabeça Desanimado E apareceu Emmanuel Para ele E Emmanuel Aponta Para um quadro Que estava assim Próximo deles Era um lavrador Que estava Trabalhando Manejando Uma enxada Com sol Ainda nascendo E Emmanuel Pergunta Para ele Reparou Chico Guiada Pelo cultivador A enxada Apenas Procura Servir Não Pergunta Se o terreno É seco Ou pantanoso Se vai tocar O lodo Ou ferir-se Nas pedras Não indaga Se vai cooperar Em sementeira De flores Batatas Milhos Feijões Obedece Ao lavrador E ajuda Sempre Logo após Ele fez uma pausa E fez uma consideração Nós somos A enxada Nas mãos De Jesus O divino Semeador Que a gente Consiga aprender A servir Sem questionar Chico Então ficou Muito tocado Por esse ensinamento De Emmanuel E aí Teve uma renovação Do seu ânimo Sentiu Uma renovação Interior E disse É verdade O desânimo É um veneno E aí Emmanuel Concluiu Exatamente A enxada Que foge A glória Do trabalho Cai na tragédia Da ferrugem Essa é a lei O benfeitor Então Disse tchau Para o Chico Se despediu E aí O Chico Abraçou Aquele dia Abraçou A nova jornada Com o coração Feliz E com a alma Renovada Trabalho Que traz progresso Em si próprio E para a coletividade A gente pede Tantas vezes A cooperação E o socorro De Deus E a gente Tem que estar pronto Para poder cooperar Com Ele também Se a gente Confia em Deus Ele também Confia em nós Se a gente Conta com Deus Deus também Conta com a gente Também no livro Pontos e contos No capítulo 1 Jesus Logo após O milagre Da multiplicação De pães e peixes É abordado Por Malebeu Que é um Destacado funcionário De Jerusalém E Malebeu Faz as seguintes Perguntas Para Jesus Senhor Se veio de verdade Anunciar Um novo reino E Jesus Responde Que sim E aí ele pergunta E quais são os fundamentos Dessa nova ordem E Jesus responde Em obrigações De trabalho Para todos Malebeu Então continua Perguntar A gente vai ter Uma organização Hierárquica Jesus afirma Que sim Sorrindo E qual a função Dos melhores Jesus responde Melhorar os piores E a ocupação Dos mais inteligentes Instruir Os ignorantes Senhor E os bons Que farão Os homens bons Dentro desse novo sistema Ajudarão Aos maus A fim De que esses Se façam Igualmente bons E qual o encargo Dos ricos Amparar Os mais pobres Para que eles Também possam Enriquecer De recurso E conhecimento Mestre Quem vai Ditar Semelhantes Normas Jesus responde O amor Pelo sacrifício Que florescerá Em obras De paz No caminho De todos E quem vai Fiscalizar O funcionamento Desse novo Regime Jesus responde A compreensão Da responsabilidade Em cada um de nós A nossa consciência Senhor Como tudo é estranho Senhor está me dizendo Então que não teremos palácios Não teremos exércitos Nem prisões Nem impostos Nem castigos E Jesus responde E Jesus responde Dispensaremos Tudo isso E reclamará O espírito De renúncia De serviço De humildade De paciência Da fraternidade De sinceridade E sobretudo Do amor De que somos Credores Uns Para os Com os Outros E a nossa vitória Permanecerá muito mais Na ação Incessante do bem Com o desprendimento Da posse Na esfera De cada um Que nos próprios Fundamentos Da justiça Até agora Conhecidos pelo mundo Então O melhor Ajudando o pior A melhorar O bom Ajudando o mal A se tornar bom Os inteligentes Guiando os ignorantes Pelos caminhos Do conhecimento Tudo isso Ditado Por um amor Desenvolvido Que nos trará Um compromisso Moral De servir Auxiliando No progresso Íntimo E coletivo E isso já está acontecendo Tem um site Eu até Ia tentar mostrar Para vocês aqui As fotinhos Do Que ilustram As notícias Que tem nesse site É um site chamado Razões para acreditar Ele só noticia Coisa boa Que nos enchem De esperança E que nos mostra Que tem gente Por aí Associando Progresso moral Progresso intelectual Vou ler Algumas poucas Delas Para vocês Pesquisador Pesquisador Para reflorestar Nascentes Menino Cria Sistema de energia Para abastecer Barracos de famílias Que moram em assentamento Sorveteria em Aracaju É comandada 100% Por pessoas Com deficiência auditiva Dono de ferro velho Recupera cadeiras De rodas Enferrujadas E doa Para deficientes Carentes Vendedores Cria eco Barreiras Flutuantes E já retirou Mais de 3 toneladas De lixo Do rio Jovem Se monta De drag queen E leva alegria As crianças Com câncer E faz campanha Para doação De sangue Cursinho comunitário Em Laje Na Maré Aprova Todos os alunos Em universidade pública Cientistas Conseguem Produzir Coração completo E impressora 3D Chefe mulher Do Malawi Chegou ao poder Anulou Mais de 1500 Casamentos De crianças Tornando a prática Ilegal E enviou Jovens De volta A escola Homem Passa Protetor solar E menino Que vendia Bala na praia E atitude Viraliza Então Eu dei aqui Algumas Umas 12 notícias Que estão Nessa retrospectiva Mas o site É alimentado Diariamente Eu vou colocar O link Nos comentários Do vídeo Pra vocês Poderem ver Todas essas notícias Que são muito Inspiradoras Né E você pode Pensar assim E eu Roberto Eu ainda não sou Capaz De grandes feitos Eu ainda não tenho Oportunidade De ações Monumentais Vem em nosso Socorro Casimiro Cunha Poeta Fluminense Espírita Dedicado Casimiro Cunha Nasceu em Vassouras Desencarnou Aos 34 anos Mas deixou vasta E preciosa A obra literária Em espírito Continuou Nos presenteando Com histórias Lindíssimas Psicografadas Por Chico Xavier Casimiro Cunha Em bela poesia Nos mostra Que é possível Gabaritarmo-nos Ao trabalho Através de Pequenos Exercícios Diários O título É Uma boa ação Por dia Levanta cedo Da cama Irradiando Alegria Repete Devo fazer Uma boa ação Por dia Tolera Qualquer pessoa Que te cerca Com ironia E já estarás Fazendo Uma boa ação Por dia Dialoga Com o idoso De vida Triste Vazia A bondade Gesta sim Uma boa ação Por dia Irradia Paz constante No lar Nobre moradia Executa Dentro dele Uma boa ação Por dia Não te ausentes De ninguém Que te admira E confia Aconselhar É fazer Uma boa ação Por dia Dá um banho No doente Que no leito Prova E espia Realiza Pelo menos Uma boa ação Por dia Dá Que seja Um cobertor Ao pedinte Em noite Fria Não te empobreces Fazendo Uma boa ação Por dia Compreende Teus parentes Vive Pois Em harmonia Decreta Silêncio E faz Uma boa ação Por dia Quem Pois Galgou Posto De anjo E muita Luz Irradia Se angelizou Porque fez Uma boa ação Por dia Casimiro Cunha Eu desejo a vocês Meus irmãos Muita paz Muita saúde E uma boa ação Por dia Muito obrigada Fiquem em paz Música 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 Música